A gente tem um tempinho bem curto, vai ser meio tipo CPI, sim ou não? Certo. Luciano Hang, candidato em 2022, senador, governador de Santa Catarina, vice-presidente... Olha, eu gostaria de continuar como ativista político, mas eu vou esperar até março e abril para me decidir. Não vou dizer sim e nem não agora, porque, como diz um amigo meu, tem pessoas que esperam até o último momento para tomar a melhor decisão.